A gente não acredita em dom, né? A gente acredita em treinar e praticar. Mas eu tava lendo um livro essa semana de um cara falando que a gente tem que pegar nossos talentos e maximizar eles. É, justamente, né, Mel? Porque a galera fala muito do dom, né, velho? E, cara, pra mim é uma confusão que existe, né? Porque, na verdade, o que que acontece? Tu teve uma imersão desde pequeno, entendeu? E por mais que não tenha sido uma coisa consciente, estou ouvindo música para aprender e virar um músico depois, cara, tudo contribui pra que isso desabroche depois de uma forma muito mais natural, mais fluida, sabe? Eu sempre o meu filhado, que era o meu filhado Bernardo, a vida inteira ele conviveu muito comigo, eu via a música comigo no carro e pedia a música de, bota a música do Muse, bota o Queen, sabe? Com 4, 5 anos. E, cara, e quando eu dei o violão pra ele a primeira vez, pra ele fazer um negócio, ensinei o desilhado de Sunday Body Sunday do U2, claro que numa velocidade lenta ele praticamente saiu tocando, sabe? E como é que tu vai explicar isso, cara? É imersão, sabe? Mas isso não é o limite, entendeu? Isso é um dos fatores que pode te contribuir no início ali pra que tu evolua. Mas o empenho, tá ligado? Eu acredito de verdade que o empenho em desenvolver uma certa habilidade vai sempre ultrapassar essa imersão, essa habilidade extra, essa facilidade que tu adquiriu independente da... em relação a como tu foi criado, ao ambiente que tu foi emergido, né? Então, é mais ou menos assim que eu acredito que vejo as coisas. Desculpa, eu te interrompi sem querer, mas... Mas não, a questão final é como se a imersão e aquele primeiro contato fosse uma semente. E a prática e o foco é... Tu vai regar. Aí eu vou regar aquilo. Não só vai ficar uma semente ali, existe a predisposição, mas se eu não olhar praquilo e não me entregar e ir mais a fundo naquilo... Então, é o que tu falou, né? Uma semente e foi regada. Velho, até... Tipo assim, duas visões diferentes, né? Tipo, até pra quem... Ah, não, mas existe dom, sim. Beleza, mas se tu for parar pra pensar, mesmo quem tem o dom, se não tem lá o dom, vai ficar pra sempre só na média ali do dom, né, cara? Não tem... Nunca vai se destacar, vai usar e potencializar o dom que nem o Léo falou ali, né? Se quer acreditar que seja dom ou não, né? Mas eu me lembro... A gente começa a conversar e eu vou lembrando, assim, da minha caminhada, assim, com instrumentos e tal. E eu ganhei o meu violão e a minha batera exatamente juntos. E eu nunca tinha tocado nem violão e batera. Tipo, eu queria ter, mas eu nunca tinha tocado. E... Velho, eu me lembro, assim, que a primeira vez que eu vi uma bateria, eu memorizei a posição de cada... Onde é que tava a caixa, o dom, aquela coisa toda e tal. E, meu, eu ficava, tipo, batucando direto em casa, assim, sabe? Tinha minha escrivaninha lá e eu botava, tipo, um CD, era um prato e tal, um CD velho e tal. E aí eu ficava brincando ali. E, mano, quando a gente comprou a batera, quando eu ganhei a batera, eu me lembro que o pai foi buscar a batera com uma Kombi. E, na vinda, eu montei a batera dentro da Kombi. E, bro, desde a primeira vez que eu peguei a batera, eu já saí tocando. Tipo, eu não tive dificuldade em... Ah, que era muito... Em coordenar a pé e tudo mais, aquela coisa toda ali do bumbo e tudo mais, sabe? E... E, velho, tipo, eu fico pensando, assim, me lembrando da parada, tipo, pra todo mundo que via, realmente, tipo, ah, nossa, o louco, tipo, ele tem um dom de tocar, entendeu? Como é que pode? Pegou uma bateria, eu sento ali e não consigo coordenar. Só que, no final das contas, meu, é mentira, meu, porque eu aprendi a coordenar nas panelas. Aprendi a coordenar no CD, tá ligado? Foi muito antes. Então, tipo, aquela coisa, pra muita gente, eu talvez tivesse o dom naquele momento. Mas eles não estavam vendo todo o treino que eu tive antes nas panelas, né? Tchau.